Os solos são a camada mais externa da litosfera. Ele é uma camada de um material friável, solto, que vai se formando a partir da rocha, a partir do seu processo de desagregação, que é um processo mecânico, e a partir do processo de decomposição, que é um processo químico. A esses dois processos nós damos o nome de intemperismo, que é o processo central da formação de solos, que nós chamamos de pedogênese. As rochas existentes na superfície da Terra estão sujeitas ao intemperismo, que é esse conjunto de modificações de natureza física, que é desagregação mecânica e química, decomposição das rochas, que sofrem de vários fatores, como clima, relevo, fauna, flora, tipo de rocha e tempo de exposição. Do ponto de vista fisiológico, podemos comparar os solos ao sistema digestivo do corpo humano, porque é a partir do desenvolvimento dos solos que muitos dos minerais que estão nas rochas ficam disponíveis para absorção das raízes da vegetação, que absorverão todos esses minerais, crescendo e se desenvolvendo a partir de uma série de outros fatores químicos, como a fotossíntese. Muito bem, do ponto de vista estrutural, os solos podem ser considerados, comparados, desculpa, à pele, a nossa epiderme, a nossa camada mais externa. Além da importância fundamental para o desenvolvimento da vegetação no planeta, que é a base alimentar, portanto, a gente pode dizer que o solo é essencial para o desenvolvimento da vida no planeta, não só para que a gente possa andar pela estrutura rochosa do planeta de forma mais suave, mas ele também permitiu que os seres, as sociedades humanas, pudessem começar a se fixar, a se sedentarizar dentro do seu processo civilizacional. Assim, portanto, os solos têm uma importância histórica no processo de civilização ao permitir o desenvolvimento de excedentes de produção agrícola em algumas áreas do planeta. É o exemplo do Rio Nilo, como a gente pode ver, o delta do Rio Nilo produz um solo muito fértil, embora toda a modificação que hoje o Rio Nilo tem em função das represas para a produção de energia hidrelétrica, que mudaram todo o processo de sedimentação, e hoje essa área vem perdendo muito solos férteis. Mas foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia antiga. Outra região importante é onde está hoje o Iraque, parte da Síria e parte da Turquia, que é a Mesopotâmia, o Tigre, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, que também permitiu nessa área semiárida solos férteis e, claro, água suficiente para produção agrícola e transporte, entre outras coisas. No subcontinente indiano nós temos o Rio Indus e o Rio Ganges, outros dois rios que foram muito importantes no processo civilizacional, assim como o Rio Mekong, na Indochina, onde hoje é o Vietnã, o Laos e o Camboja, e o Rio Azul, na China, aqui é a planície do Rio Azul, e o Rio Amarelo. Planície do Rio Amarelo. Aliás, que se chama Rio Amarelo em função dos seus sedimentos, que vem dos loês, que é uma espécie de areia amarela que vem do deserto de Xinjiang, a partir dos ventos, e o rio, então, acaba recebendo esses sedimentos, que quando ele, no período de cheia, ele transborda, ele joga em toda essa área aqui, gerando solos férteis. Outra importância que nós damos para o uso dos solos, além da agricultura, é exatamente a produção de cidades, como nós vamos ver aqui. Basicamente, os principais elementos, matérias-primas da construção civil, elas vêm do solo, que é o caso da areia, do cimento, entre outros elementos do cascalho, entre outros elementos importantes que você encontra no solo calho, que são usados na construção civil. Se não fosse o uso dos solos, nós não teríamos as cidades do jeito que nós conhecemos hoje. Aqui está o Parque do Museu do Ipiranga, uma das poucas áreas de solo não impermeabilizado da região, como vocês podem perceber. porque o concreto e o cimento, que vêm do solo, basicamente são compostos de elementos do solo, ele impermeabiliza o solo, aumentando o escoamento superficial. Então, essa água, que poderia ser infiltrada pelo solo, acaba escoando superficialmente, indo direto para o rio. No caso aqui, o rio Ipiranga. Olha lá o museu, que legal. É isso aí. Então, não é fácil definir o solo, porque, além dele ser um material complexo, a definição necessariamente precisa ser levar em conta a sua utilização. Para o geólogo, por exemplo, o solo é produto de alteração das rochas. Para um arqueólogo, é meio em que ficam preservados registros de civilizações passadas. Para um agrônomo ou agricultor, é meio em que crescem as plantas. Para um engenheiro, é material em que serão fixadas as fundações de uma construção. Para o hidrólogo, é meio em que se armazena água subterrânea. E para os estudiosos das ciências da Terra, como pedólogos, por exemplo, a gente pode definir o solo como produto do intemperismo, de remanejamento e de reorganização das camadas superiores da crosta terrestre, sob a ação da atmosfera, da hidrosfera, da biosfera e das trocas de energias envolvidas. E esse intemperismo, que é o processo que forma os solos, que é químico e mecânico, ele também é o processo que vai desgastar os solos. Mas o problema é que, a grande questão é que, quando nós falamos desse processo de desgaste, nós usamos o termo erosão. Então, erosão é um termo relacionado ao intemperismo, mas é um termo mais específico para o desgaste. E a erosão pode ser física e pode ser química também, como nós vamos ver.